Zander é um apaixonado por bicicletas. Há oito anos, ele deu as primeiras pedaladas e não parou mais. Sempre que pode, viaja pelo estado, levando com ele a companheira de estrada. O passeio preferido são as trilhas, que quase sempre levam a paisagens exuberantes. A questão de saúde, questão de disposição no dia a dia, o humor muda completamente. A próxima parada do Zander vai ser em Anápolis. Ele já se organiza para participar de mais uma edição do Bora de Bike. Dessa vez, vai ter que pegar 50 quilômetros de estrada até a cidade vizinha. A magrela vai presa no Transbike, devidamente segura. Toda uma logística para a gente começar. Tem que preparar também os mantimentos para levar durante o pedal, também a água, principalmente. Dessa vez, quem vai participar do Bora de Bike precisa pegar a estrada. E muita gente vai de carro com o Transbike aqui. Agora, é preciso ter alguns cuidados, porque a gente vê que a placa está encoberta. O que o pessoal precisa prestar atenção na hora de pegar a estrada? Hoje, é a sinalização. Porque esse modelo de Transbike, ele deixa o lugar, coloca a placa, tem toda a sinalização exposta e segue todos os padrões de segurança do Detran. Agora, a gente vê que tem que ter cuidado também para ela não ir solta, não correr nenhum acidente. O que tem que observar? Olha, primeiramente, essa aqui vem presa o quadro e as rodas. E o melhor, que esse aqui pode parar para tomar um lanche na estrada, é que ele tranca a bicicleta. E quem estiver pensando em comprar uma bicicleta e quiser facilidade, existem as dobráveis. Essa aqui, basta dobrar os pedais, abaixar o guidom, destravar uma peça do quadro e pronto. Menos de um minuto, está pronta. Pode pegar a estrada. Prontinha para fazer o passeio. Chegar lá é só montar rapidinho também. Rapidinho. Tudo tem uma trava de segurança, não vai ter perigo nenhum dela abrir andando. O Bora de Bike é no próximo domingo. A largada é às 8h30 da manhã no Central Park, em Anápolis. As inscrições são feitas pelo site www.boradebiketudojunto.com.br Os primeiros mil inscritos ganham um kit com mochila, camiseta e squeeze. O trajeto tem 14,5 km e os ciclistas vão percorrer as principais ruas da cidade. O evento, você já sabe, é para toda a família. Vão lá, que vocês vão gostar. Vão lá, que vocês vão gostar.